Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar essa linda planta conhecida como tinhorão e tem uma variedade dessa planta, sem falar nas cores, exuberante, maravilhosa essa planta em si, ela é para mim bem especial porque o formato das folhas é a coloração muito linda então vou falar um pouquinho aqui enquanto eu mostro essa lindeza, tá bom? e se vocês gostaram já deixa o like, se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações, na opção todas curte, comente e compartilha, tá bom? olha só, essa planta é conhecida como tinhorão ou caládium, né? também é conhecida como caládium ou tinhorão, coração de Jesus, né? muito linda, eu vou falar algumas coisas aqui, olha só, bem interessante essa planta ela é muito linda, né? dá para perceber, né? ela é uma espécie também bulbosa, né? é de folhagens ornamentais, belíssimas, pelas imagens dá para a gente perceber ela é nativa do Brasil e ela gosta de solos arenosos, né? locais arenosos e também lugares isolados, né? assim, para não pegar sol com muita claridade, né? me assombra e não pegar o sol totalmente nela ela é muito linda essa que eu estou mostrando agora, ela é aqui no meu quintal eu vou estar voltando lá no comecinho ela é essa aqui, essas duas mudas estão aqui no meu quintal e é muito linda essa plantinha é realmente é muito linda mesmo a que eu comecei o vídeo mostrando ela é lá no meu terraço, né? na varanda e sem falar que é uma planta linda e às vezes ela vai modificando, né? o formato da folha ficando mais clara, mais escura essa aqui tem um tom de rosa mais escura do que a primeira que eu mostrei dá para vocês perceberem aí, né? mas mesmo assim não deixa de ser linda e tem algumas folhas também rosa olha só essa daí, né? rosa com verde e branco é muito linda, né? ela é tipo bicolor é muito, muito bonita mesmo eu sempre falo que eu sou um suspeito para falar porque eu gosto muito de planta, né? mas olha só eu vou falar também aqui o nome dela científico, né? como eu falei no começo ela é conhecida como tinhorão ela é uma espécie de caládio também conhecida como caládio tajá, tajataiá e também coração de Jesus, né? o nome científico dessa planta é caládio bicolor ela tem até falado, né? e realmente é uma planta linda linda mesmo é surpreendente as cores e formatos como eu já falei, né? então, vim mostrar aqui essas meninas para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram, deixe o like curte, comenta, compartilha se inscreve no canal também, né? e espero que tenham gostado mesmo do vídeo faça com muito carinho, tá bom? que Deus abençoe a todos vocês com muita paz, muita luz e muita saúde, tá bom? e obrigado as pessoas que deixam os comentários que deixam o like que deixam os comentários eu vou estar respondendo, tá bom? então, que Deus abençoe a todos com muita paz, né? e muita saúde, tá bom? Deus abençoe a todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo grande abraço tchau, tchau tchau Obrigado.